O que é o mesário? Que eles sejam realmente o que a gente pensa, porque eles são, porque existe todo um marketing em cima do político, mas a gente ainda acredita neles, eu pelo menos ainda acredito nessa segmentação da sociedade que são os políticos, são eles que nos representam e a gente tem que confiar neles, não tem jeito. Música Eis aqui mais um cidadão esperando pelo momento da escolha do seu candidato, Paulo. Paulo, como é que está? Quantas horas na fila já? É, Farinha, tudo bom? Estou há pouco tempo na fila, mas acho que vou ficar algumas horas debaixo desse sol quente aqui, para poder exercer o ato de cidadania, que é o voto. Muito importante, pessoal, se liga. Música Você acha que a ONU está facilitando ou está ficando mais demorado o processo de eleição? É, depende das pessoas que estão votando. Tem muitas pessoas que não estão acostumadas ainda com a urna, né? Música Música